Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você todas as boas perguntas que você deve fazer para planejar a sua próxima viagem. Olá, hoje estou falando de Ravello na Costa Malfitana, aqui na Itália, no verão europeu. Tive a oportunidade de vir aqui prestigiar um grande amigo num casamento e dar uma olhada no visual. Mas antes de ir para a dica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações porque assim você não vai perder nenhum vídeo sobre viagens no futuro. Eu vou compartilhar com você aqui como que eu me planejo e quais são as principais questões e critérios que eu peso na balança antes de escolher um destino e espero que possa te ajudar aí a se planejar também de maneira mais consciente para a próxima viagem que você fizer. Primeiro ponto é você entender qual é o principal objetivo que você tem com essa viagem. É curtição, férias total ou é uma viagem que você vai ter momentos de trabalho, de negócio, enfim, você tem que ter clareza porque isso vai determinar todo o resto. Segunda coisa é entender quantos dias você tem aí para aproveitar essa viagem. Porque uma viagem de quatro dias, num fim de semana estendido, num feriado, é bem diferente de uma viagem de um mês, que é muito mais diferente de uma viagem de seis meses ou um período sabático. Terceiro ponto é quanta grana você está disposto a investir nessa experiência única, porque isso também vai determinar o tipo de acomodação, transporte que você vai escolher, experiências que você vai vivenciar. Então a grana é muito importante. Outro ponto importantíssimo é saber o quão flexível você é para escolher momentos para se viajar ao longo do ano. Porque se você puder evitar as altas temporadas, com certeza as coisas vão ser mais baratas, você vai ter mais tranquilidade, não vai ser aquela parada super crowd, né, com uma porrada de gente nos mesmos lugares. Então se você conseguir fugir do mainstream do que todo mundo está fazendo, mais chances você tem de ter uma experiência mais única. Outra coisa, o idioma, você domina a língua para o local que você está indo, ou você pelo menos domina bem o inglês, porque assim já te permite uma flexibilidade de transitar em quase todos os países aí do mundo. Mas o idioma é importante, porque se você não tiver confiança em um espírito aventureiro para simplesmente aproveitar as oportunidades que pintarem, é melhor você escolher locais onde você domine minimamente a língua. Se você não fala inglês, pelo menos um portunhol, você na América Latina vai se virar muito melhor. Então essas questões aí são importantes para você não passar tanto perrengue. Outro ponto é quantos destinos, quantas cidades, ou quantos países você quer fazer na mesma viagem. Porque se você quiser fazer várias coisas, um mochilão europeu e tal, é muito fácil. Na Europa você, de trem, de ônibus, de avião, com custos de transporte bem baratos, você pode fazer vários países, vários destinos. Mas se você tiver a fim de fazer vários países e for para a Austrália, aí já fica mais complexo porque ela é mais isolada do mundo, então você vai poder fazer uma Nova Zelândia e tal, mas o país é muito grande. Então isso também vai influenciar muito na escolha dos destinos finais. Vale a pena você pensar também no nível de segurança que você espera da sua viagem. E isso com certeza é algo que varia muito entre uma viagem para o Japão, um dos países mais seguros que eu já visitei, que você não tem preocupação com nada. Você pode desligar o seu sensor aranha brasileiro, que a gente fica ligado a tudo que é perigo e tal. Lá você fica de boas total, diferente de, por exemplo, um país africano que você não conhece muito bem, talvez Angola, onde você precisa estar atento a alguns lugares que você vai. Você pode ter uma experiência super tranquila, mas você precisa ter um nível de atenção muito maior. Outro ponto importantíssimo, a grana do local. Como que você vai levar esse dinheiro, qual é a moeda local, se você vai primeiro trocar no Brasil, dólar, euro, para depois trocar localmente. Você precisa entender a melhor estratégia para levar o seu dinheiro, se vai usar cartão de crédito, quanto que você vai levar em cash, enfim, são uma série de perguntas que você deve se fazer aí para evitar de perder muita grana no IOF, mas também não ficar levando rios e rios de dinheiro, dependendo ainda mais do nível de segurança do local tal que você está indo. Por exemplo, na África do Sul, valia muito mais a pena você trocar por dólar no Brasil e o dólar pelo RAND, na África do Sul, porque para quem trocasse diretamente o real pelo RAND, perdia quase metade do preço. Então essas pegadinhas aí são super importantes, mas a regra geral é que vale a pena trocar euro e dólar no Brasil e tudo que é moeda um pouco mais exótica, diferente, que não tem tanta abundância aqui no mercado brasileiro para troca, você deve fazer esse mecanismo de primeiro dólar e euro e depois trocando lá localmente pela moeda do país. Fundamental também é você dar uma olhada se o país exige vistos específicos, documentação específica, porque imagina, você chega lá na fronteira e, ah, não sabia que tinha que ter visto. Então, isso é o básico do básico, uma das coisas que você deve começar, mas além disso, outro ponto também são as vacinas. Então, vários locais do mundo exigem a vacina da febre amarela, por exemplo, mas tem outras vacinas que sempre você deve fazer um estudo para entender exatamente o que o país exige em termos de documentação, vistos e afins. E também nessa pegada de documentação, sempre fique atento na validade do seu passaporte, porque vários países exigem no mínimo seis meses de validade e já tive amigos que tiveram que voltar a barreira ali porque não repararam esse pequeno detalhe. Outra questão são os seguros, principalmente o seguro viagem, porque se acontecer alguma coisa, geralmente lá fora tudo custa muito caro, então é importante você estar segurado. Tem várias formas de você se assegurar, um milhão de possibilidades aí no mercado brasileiro, mas fique atento também pelos seguros que o seu cartão de crédito pode proporcionar, porque assim você economiza uma grana. E se você possui alguma necessidade médica específica, medicamentos, remédios e tal, leve o básico ali para qualquer perrengue, não leve todos os medicamentos do mundo, porque isso você pode facilmente comprar nos locais também, para evitar, tem que ir no médico a qualquer momento. E se liga nas receitas, porque se forem medicamentos mais pesados ou que dê dúvida ali na alfândega, é sempre legal você estar com a receita, idealmente em inglês também, porque assim você não vai passar nenhuma complicação. E outro ponto para quem gosta de eventos e festivais, assim, aí o evento tem uma data específica, você tem que se programar em torno daquilo. Foi o caso, por exemplo, do Tomorrowland, que a gente já foi algumas vezes, do Kazantip, ano que vem a gente está querendo fazer o Burning Man nos Estados Unidos. Então, essa viagem exige uma preparação específica, porque muitas vezes as cidades em torno não tem tanta estrutura, a estrutura é feita apenas para o evento, então vale a pena você se planejar para saber exatamente como que vai ser a logística antes, durante e depois. E para quem vai trabalhando, dois pontos bem importantes aí para você pesquisar, é o nível da infraestrutura de trabalho, principalmente Wi-Fi, a disponibilidade, porque há países que têm menos estrutura do que outros. Você vai nas grandes cidades, hoje em dia é muito raro você encontrar algum problema, mas quando você vai mais para o interior, ou para uma ilha, ou para mais perto da praia, não necessariamente vai ter um nível aí de Wi-Fi, 3G, 4G, muito bom, então vale a pena dar uma pesquisada, tem vários sites que podem te ajudar com isso, e principalmente se você for ficar em Airbnb e tal, sempre vale pedir para o proprietário te enviar um testezinho lá do speedtest.net, que isso já te ajuda bastante a ter essa visão. E também fique atento sobre os fusos horários, porque muitas vezes você está trabalhando com gente do Brasil, isso pode complicar bastante em fusos horários como Austrália, Japão, onde você inverte 10, 12 horas, dependendo da época do ano, e aí você tem que fazer reuniões por video call e tal. Isso é muito importante para você não se complicar durante seu período de viagem e trabalho. Então é isso, espero que tenha gostado desse breve checklist aqui, com várias das perguntas que você deve se fazer antes de planejar sua próxima viagem. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com outros viajantes aí, porque eu tenho certeza que você vai poder agregar valor na vida deles. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho fazendo vários vídeos falando sobre viagem, nomadismo digital, e também sobre o conceito do lifestyle hacking, que é para te ajudar a se reinventar e hackear o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima!